Seja muito feliz, porque é o que Ele quer pra você. Seja muito feliz, você nasceu pra isso. E se você errou, trata isso com Deus, sem demora, hoje, agora. Só temos o hoje, faz isso. Vai conversar com aquele que te fez, aquele que te forma, aquele que te cura. Vai aprender ainda mais sobre o que realmente é tudo isso. Pergunta, Ele te responde. O que é que Ele quer de você? Qual é o chamado de Deus pra ti? Qual é o teu talento? Qual é o teu propósito de vida? Só não esquece de uma coisa. Você nasceu pra ser feliz. O como Deus te ensina é na caminhada que se faz caminho com Ele. E Ele vem falar pra você e pra mim no Salmo 102 hoje. Bendize, ó minha alma, ó Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. Pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Deus revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. Seus grandes feitos. Seja você, mas seja sempre você em transformação. Seja você, mas seja você desenhado pelas mãos de Deus. Seja você cada dia mais atraída, atraído pela santidade, que é sinônimo de felicidade. Porque ser você é o que Deus quer que você seja. Seja, seja assim, seja muito feliz. É o que Deus tem pra você. Toma posse em nome de Jesus. Amém. E eu te convido a participar do nosso amado grupo de oração, o Exército de Deus. Conhecendo ainda mais esse Jesus que nos faz feliz. De segunda a sexta, às 13h e às 19h. No nosso canal Ana Clara Rocha. Inscreva-se, ative o sininho, deixe o seu joinha. Compartilhe essa palavra de Deus hoje, levando essa resposta de felicidade a tantos. Hoje, especialmente marca aqui e diz, eu te desejo felicidade. A paz, meu amado e minha amada.